Vocês conhecem as teorias de conspiração evangélicas? Puta que pariu, eu comecei a editar o vídeo e eu vi que minha barba tava torta pra caralho! Ah, vai assim mesmo, foda-se! E aí, pessoal, beleza? Pra quem não sabe, eu passei boa parte da minha vida como cristão evangélico. Meu pai era pastor da igreja, minha mãe tocava violão na igreja, eu tive aulas de teclado porque minha mãe queria que eu tocasse teclado na igreja, eu nunca toquei porque eu era muito tímido. Então, boa parte da minha vida foi regida de acordo com os preceitos evangélicos. E um desses preceitos eram as teorias de conspiração evangélicas. Você já pelo menos ouviu falar disso? Se você não teve uma infância numa família evangélica, de repente você nunca nem ouviu falar dessas coisas. É o seguinte, particularmente lá pelos anos 90, mais ou menos, começou nos anos 80 nos Estados Unidos, chegou no Brasil mais ou menos na década de 90. Existia a crença de que... Sabe como o pessoal acha que hoje em dia tudo é iluminati, mensagem subliminária, o caralho? Então, naquela época, pensava-se... Quem realmente acreditava nisso eram os evangélicos. Eles achavam que existia uma nova era, que era um conceito super vago, mas que basicamente englobava qualquer coisa referente à adoração satânica e à dominação do mundo de acordo com os desejos de Lúcifer. Eu imagino que era mais ou menos isso, porque, como eu falei, era bastante vago. E funcionava mais ou menos assim. Você não podia assistir certos desenhos animados, porque acreditava-se que se um desenho animado foi consagrado ao demônio, ao satanás, você assistir aquilo dentro da sua casa está permitindo legalmente... E é curioso isso. Eu vou explicar já já. Você estava permitindo ao diabo que entre na sua casa e destrua a sua família e dê AIDS ao seu cachorro e basicamente arruine tudo na sua vida. Por que eu digo legalmente? Porque existia um certo caminho de doutrina que falava que o demônio, o capiroto, só acha... É que nem um vampiro que só pode entrar na sua casa se você chamar. Eles achavam que o demônio é mais ou menos assim. Se você permitir que certos itens entrem na sua casa, como por exemplo um videogame demoníaco, porque tinha isso, tinha muitos evangélicos naquela época e talvez até agora. Tinha muito medo de joguinhos. Joguinhos que sejam violentos, joguinhos que tenham certos símbolos da nova era, novamente. Se você permite que seu filho jogue esses joguinhos, você está convidando o satanás a penetrar na sua casa. Sobre os joguinhos, teve um cara, um pastor aí, um missionário pastor muito conhecido entre essa galera. Se você viveu dentro de igreja evangélica nos anos 90, você vai lembrar disso. Um cara chamado Josué Iriom. Ele fez fama nesse círculo religioso, fazendo pregações, e várias delas estão disponíveis no YouTube até hoje, você já deve ter visto, em que ele falava que isso aqui é do diabo, aquilo lá é do diabo, é que isso aqui foi consagrado ao satanás, isso aqui tem símbolo demoníaco e o caralho. A cruzada dele era basicamente contra, especialmente videogame e certos desenhos animados. Ele falava, ele inventava altas histórias, que naquela época a gente não tinha tanto o senso crítico para questionar, mas ele falava, por exemplo, contra os desenhos da Disney. E por muito tempo, os evangélicos, de repente até agora, acreditavam que a Disney era um antro de satanismo e orgias gays, e que eles enviavam as mensagens gaysistas e satanistas nos filmes deles, e se você está assistindo os filmes da Disney, aquilo está tudo penetrando a sua mente, novamente dando autorização ao demônio a vir te visitar às 5 da tarde para um chazinho. Por exemplo, a minha irmã adorava Rei Leão, entre vários outros filmes da Disney. Quando passaram as fitas desse cara com as pregações, esse Josuario na nossa igreja, os meus pais queimaram, não apenas os meus pais, mas vários outros pais na igreja, eles organizaram uma fogueira santa, de brinquedos da Disney. E o maluco falou que alguma criança, se eu me lembro bem, ele falava várias anedotas lá, várias histórias que ainda não tem como verificar, mas ele falava uma história lá que uma criança assistiu o Aladdin e ouviu o macaquinho do Aladdin mandando ele matar os pais, ele foi lá pegar uma faca e matou os pais e tal, e aí isso aí prova que o demônio existe de alguma forma. E aí as pessoas ficaram nesse pavor de não poder gostar disso ou daquilo outro, porque é satânico. Meus pais queimaram todos os bonequinhos, todos os brinquedos de Rei Leão da minha irmã, eu lembro que ela ficou triste pra caralho, minha irmã assistia essa porra quatro vezes por dia, comendo cabelo. Então eu não podia certos joguinhos, desenhos animados, eu lembro que eu assistia, desenhos seriados japoneses, eu não podia assistir, porque acreditava-se, que tudo envolveram, qualquer coisa que envolva algum tipo de misticismo, aquela coisa oriental, das religiões orientais, esse tipo de coisa, eles tinham muito medo disso. Então eu acreditava-se que qualquer coisa que vem do Japão, porque eles tem muito aquela coisa de outras religiões lá e tal, é uma parada satânica. Então eu não podia assistir, tipo Jaspion, eu não podia assistir, Kamen Rider, eu não podia assistir. Cybercops, como eu era nerd de ficção científica desde moleque, eu gostava muito, então eu desafiava a regra lá de casa e assistia Cybercops escondido, até porque tinha um personagem no Cybercops, se você lembra bem, que se chamava Lucifer. Pô, os caras não me ajudam também, né mano? Música não podia ouvir, eles chamavam, qualquer música que não seja música de igreja, ou música de cantores gospel, eles chamavam de música secular, ou música do mundo. E aí você não podia ouvir. Tinha um debate foda naquela época, eu lembro que era o debate relacionado à cultura popular, é se um crente podia ou não ouvir música secular, música do mundo. E tinha algumas passagens bíblicas, como tudo na Bíblia, como a Bíblia é, infelizmente, é foda. Porque a Bíblia, ela deve ser uma mensagem do Criador Supremo do Universo, e apesar disso, é uma mensagem extremamente inefetiva, porque uma pessoa lê e entende uma coisa, outra pessoa lê e entende outra coisa. Eu consigo mandar uma mensagem mais simples do que essa, eu imagino, e eu não criei a Via Láctea. Mas enfim, existem algumas passagens da Bíblia, que dependendo de como você interpreta, elas realmente falam que você não pode se misturar com o que é do mundo. Então, baseado nisso, as pessoas falavam que você não podia assistir TV, não podia ir para o cinema, não podia ouvir música, eu só podia ouvir música da Arpa Cristã. Nossa, que foda. Eu acho que esse foi um dos meus primeiros atos de rebelião contra a religião, foi quando eu me tornei adolescente, eu comecei a ouvir música do mundo, e não apenas música do mundo, mas música tipo de Marilyn Manson e Sleep Knot, que faziam aquelas referências bem, tipo, se você já está num ambiente que te convenceu que bruxas e satanismo, e todas essas paradas são reais, aí tu vê um cara como Marilyn Manson, ou Sleep Knot, se tu realmente pensa, porra, de repente eles têm razão, isso aí é meio satânico mesmo, mas porra, o som é bacana, vou ouvir aqui só um pouquinho, vou ouvir aqui só um pouquinho. É foda, crescer como evangélico teve disso, eu não sei se hoje o pessoal ainda é tão radical em relação a isso, mas na igreja em que eu frequentava, se levava isso muito a sério. Então você não podia fazer nada, porque eles tinham realmente essa crença, de que se você assistisse esse filme, ou se você ouvir essa música, jogar nesse jogo, ler a serviço em quadrinho, sei lá o que, girar discos ao contrário, lembra disso? Caralho, mano. Tinha a crença de que vários cantores, pessoas da cultura popular que são famosos, o são porque fizeram pacto com os demônios. E aí eles tiveram que consagrar o sucesso deles a Satanás, e a prova disso é que se você pegar o disco, por exemplo, da Xuxa, a Xuxa há muitos anos dizem que ela tinha pacto com o demônio e o caralho, se você pegar o disco da Xuxa, e você colocar numa vitrola, vitrola, deve fazer mais ou menos 20 anos que eu não falo essa palavra, e girar ao contrário, você vai ouvir ela falando coisas como Satanás Me Possua, ou algo assim, nem lembro mais exatamente o que que era. Falavam que Xuxa foi escolhido especificamente porque Xuxa e Xuxa e Xangô, que são, sei lá o que, alguma entidade do candomblé, é uma parada assim, esses caras inventavam cada coisa, e Larie seria uma salvação satânica lá dos satanistas do caralho, mano, inventavam cada... Mano, 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 é foda, mano, essa foi a minha infância, eu não podia fazer porra nenhuma, porque o demônio, porque tinha o medo que o demônio estaria ali na porta da minha casa, me esperando, Ah, tu assistiu o Cybercopy, cara da puta, tu vai pro inferno agora, era assim, mano, que é isso, mano, puta que pariu. E é isso aí, se você foi cristão evangélico também, nos anos 90, teve uma infância mais ou menos parecida com a minha, aí eu imagino que teve vários de vocês aí nos comentários, compartilhem com a gente as suas histórias também. E eu vou ficando por aqui, como sempre, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, tem vídeo quase todo dia, curtindo o vídeo do Airsoft, eu sei que a câmera ficou muito apontada pra baixo, é porque em experiências que eu tive no passado, de fazer vídeos em primeira pessoa, segurando armas e mexendo nas armas, se eu colocava a câmera muito pra frente, você não via a arma, então eu pensei que colocando a câmera um pouquinho pra baixo, ia capturar melhor a ação da arma, porque se você tá assistindo um vídeo de Airsoft, você quer ver a arma e tal, dando tiro e o caralho, só que pelo jeito eu tinha esquecido, que quando você tá jogando Airsoft, Airsoft, esse foi o fator que eu esqueci, você tá naturalmente inclinado pra frente, tentando se agachar um pouco, pra não pegar balaço no meio da orelha, só que aí como a câmera já tá um pouco apontada pra baixo, e você também tá inclinado pra frente, você só filma o chão, eu sei disso, tô ciente disso, não precisam comentar 400 mais vezes, porque no próximo vídeo, eu espero que a cinematografia vai ser, do caralho! E é isso aí gente, até a próxima! Eu acho que o que realmente me fez desistir do cristianismo, além do fato de que o dogma não me convencia mais, muitas coisas na bíblia pareciam contraditórias, ou então muito anacronísticas, muito impráticas pra se fazer hoje em dia, é o fato de que eu não podia jogar videogame, não podia ler quadrinho, não podia assistir TV, não podia... Porra, aí me falam, você não pode trepar antes do casamento, aí caralho mano, eu não posso fazer porra, eu não posso fazer porra, você não tá bem mano, vou pro inferidão, caralho!